Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer pintura nesta pedra. Ela é uma pedra natural que eu peguei na rua. Vamos lá pessoal! Pois bem, eu começo lavando ela, porque ela está muito sujinha, essas manchas aqui pretas, tudo isso é sujeira. Vamos dar uma esfregadinha com escova e sabão. E depois da pedra limpa, é hora de passar a base acrílica. Vou preparar aqui o fundo branco para melhor receber a pintura, tá? Você começa pintando a frente da pedra, onde você quer aplicar sua pintura, ou você pode estar aplicando nela toda. Olha, prontinho! Agora espera secar e já podemos começar a pintura. Estou começando aqui com o verde inglês claro. A parte de cima azul, fita locianina, diluído com branco. E eu vou colocar um tom mais escuro, tá? E o meio termo para dar essa profundidade, certo? De perto e longe. A mesma coisa eu faço no gramado, escurecendo mais com azul fita locianina, misturado com um pouco do verde inglês. E na parte de baixo, eu vou colocar mais azul fita locianina do que verde, para escurecer bastante. E agora, fazendo aqui os morrinhos, com o verde limão, fazer dois morrinhos. Em seguida, eu vou escurecer a parte aqui, ó, debaixo dos morrinhos. Com o tom de verde mais escuro. E vou fazendo aqui um esfumaçado, para fazer mais o degradê das cores, tá? A parte de cima do morro, eu vou clarear mais, com o verde inglês, misturado com bastante branco. Vou colocar um pouquinho mais de azul aqui, perto do topo, que é para dar esse efeito de distância. Agora, eu resolvi colocar aqui, umas pitadas mais do verde. E agora, eu vou começar a fazer as marcações, onde vai ser as casinhas. Eu adoro fazer essas casinhas, em cima de morros, nas minhas pinturas. Elas vão ser coloridas, já fiz duas vermelhas, vou fazer uma amarela. E vocês já perceberam que minha pintura não é uma pintura realista. Eu gosto bastante de trabalhar a arte naif. Me identifico com essa arte naif. Gosto bastante. Então, vocês vão ver bastante eu fazer essa estética, tá bom? Agora, com branco puro, eu faço aqui as nuvens. A parte de baixo, você vai colocando nuvens menores e deixar as maiores para a parte de cima, tá? Do alto. É também para dar esse, essa visão de profundidade, distanciamento. Agora, eu começo a fazer o sol aqui no meio. Já tracei as marcações das árvores. Todas de preto. E vou começar, ó, fazendo pintinhas aqui da copa das árvores com rosas. Na verdade, eu usei o margento misturado com o branco. A outra árvore eu fiz com o amarelo e branco. E depois eu vou colocar um tom mais escuro aqui, sim. Vou dar um retoque aqui nesse azul, nessas nuvens. Vou forçando aqui. E começo fazendo o caminho. Eu usei um pouquinho de vermelho, amarelo e branco. Dá para fazer essa cor. Uma das características das minhas pinturas são esses caminhos nas paisagens também. E agora, ó, com a caneta posca, que é a caneta de pintura, eu vou fazendo aqui uma espécie de plantinha vermelha para dar um colorido mais especial, né? Eu gosto bastante de usar essa caneta posca, gente. Ela para fazer acabamento é legal. Elas são caras, mas vale a pena e ela rende bastante. Agora vamos de flores amarelas. As mais próximas você faz maiores e as que aparentemente estão distantes você faz menores. Aqui as flores você pode estar fazendo o miolo, o botãozinho de dentro do meio de branco ou de vermelho. Eu gosto bastante de alternar para não deixar de uma cor só. Eu usei o branco. Fiz pontinho de branco lá no pé da colina para dar a impressão de as flores mais distantes. A obra assinada está pronto. Olha só como ficou legal. Aquela velha pedra suja como se tornou uma bela obra de arte. E aqui é ideal para você presentear decorar seu ambiente. Eu agora vou mostrar como fazer um belo pezinho que eu vou usar como suporte para ela. Isto aqui é simplesmente uma base de encosto de cadeira velha e eu vou usar fazer um suporte para colocar a minha pedra. eu vou serrar esses cantinhos aqui serrando em quatro cantos e a peça vai estar solta. Aqui ó já está serrada e já está prontinho. O próximo passo agora é pegar o alicate e dar a forma aqui ó fazendo amassando para baixo fazendo a forma do pezinho, tá? E depois eu vou estar lixando aqui essa peça vou estar podendo comprar uma tinta spray na cor prata ou dourado e pintar. Eu sei que você não pode ter isto em casa mais que siva para para despertar sua criatividade porque assim que eu vi esta base de cadeira eu vi que dava para aproveitar em alguma arte. Olha só como ficou legal. Agora você pode colocar no estante no centro veja aí o que você tem em casa que dá para aproveitar para a sua arte seus artesanatos estando sempre atento para não desperdiçar materiais isto é arte sustentável. E aí pessoal não ficou lindo? Não é uma ótima ideia para você estar presenteando ou para você estar vendendo por um bom preço? Então por hoje é só pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo eu já peço que vocês quem não é inscrito aí dentro do canal se inscreva e ative o sininho para receber todas as dicas de vídeo que eu postar deixe seu like seu joinha seu comentário tá ok pessoal? Tchau até o próximo vídeo abraço Tchau 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 Tchau